Bom dia, Bandeira. Quero dedicar esse pronunciamento hoje a você aqui, a toda a sua história de vida, a recuperação que você teve na sua adolescência até se tornar um homem de valor depois de largar os maus hábitos no passado. Então, para mim, é um aumento de satisfação. Olha, vou até desligar aqui esse telefone, porque dá vontade até de dar risada quando chega aqui deputado com essência de comunista no coração para tentar maquiar a realidade. Não é à toa que agora vai ser lançado, viu, Fernando, um novo aplicativo. Ei, Fernando, preste atenção. Vai ser lançado um novo aplicativo. Sabe como é o nome do aplicativo? Já está batizado. O Zapeli, agora. É o WhatsApp do Capelli, que ele ontem disse aí que vão criar no Brasil. É o concorrente agora para mostrar, mais uma vez, que eles querem ter o controle realmente até do fluxo de informações. Mas vamos lá, voltando aqui, como eles gostam de mascarar a realidade. Foi falado aqui pelo deputado Carlos Lula que o Brasil voltou a explodir, que está uma maravilha, que está tudo ótimo e que os números não mentem. Realmente, os números não mentem. Em 2016, o governo Dilma deixou ali, estava com 12% de desemprego. Em 2017, 2018, manteve essa oscilação. Quando Bolsonaro entrou, já caiu menos 3%. Veio uma pandemia. Bolsonaro, numa pandemia, onde teve país que aumentou mais de 10% a questão do desemprego, no Brasil subiu apenas mais 3%. Graças a um programa chamado PRONAMP, de salvação de empresas. Depois de 14%, 21% e 22%, o desemprego já caiu para 8,5% e 9%. Ou seja, uma queda em dois anos de quase 4%. Uma queda em dois anos de quase 4%. Vejam só. É ali, claro, o país recupera, vai recuperando 8% em 2023. Por quê? Porque tem uma epidemia, uma pandemia, uma situação desfavorável, as empresas vão ganhando capacidade e o normal. Lula, realmente, além de bandido, ele tem muita sorte. E pode acrescentar mais essa aí no inquérito da Polícia Federal. Lula, além de bandido, tem muita sorte. Discurso do deputado Iglesias na tribuna, dia 4 de setembro de 2024. Não dá para fingir que os números não existem. Hoje, nós estamos, realmente, deputado Carlos Lula, com um déficit de 1,1 trilhão, o maior da história. A Petrobras, que dava lucro, está dando prejuízo. O Correio, que dava lucro no governo Bolsonaro, já está dando prejuízo. E as contas do governo só pioram a perspectiva dos analistas dos bancos. Hoje, é de aumento da taxa Selic, sob pena de termos aí inflação descontrolada. O dólar finalizou em 2022, depois de uma pandemia, em 5,27. Hoje, ele está em 5,68. Então, os números não mentem mesmo. Quem mentem são as pessoas que sobem aqui na tribuna para defender um legado de gasto público desenfreado, de desrespeito ao imposto do contribuinte, de uma série de irresponsabilidades fiscais. E aí, sobem aqui para chamar as pessoas de negacionistas. Quem nega a matemática é comunista, é esquerda. Então, são as pessoas que silenciam para os abusos de Alexandre de Moraes, como o Mikael falou muito bem aqui na tribuna. Criou-se um instituto inovador no direito internacional, que é a desconsideração da personalidade jurídica cruzada. bloqueia o dinheiro de um outro grupo econômico, de uma outra empresa, onde a pessoa que é dona do X tem apenas 40% das cotas, dá outra empresa para pagar a conta de outra. Isso nunca existiu no ordenamento jurídico internacional, nem no brasileiro. Mas estão inovando. Então, é cuspindo na queda da lei. O STF não está mais nem aí. A primeira turma lá, essa turma do Alexandre de Moraes, com o Flávio Dinos, com o ministro da USTF, se juntaram todos, foi para bagunçar o ordenamento jurídico nacional. E perderam a vergonha e os escrúpulos. Raza a Constituição, tira da outra empresa, até pagar a multa. E os outros, ao invés de fazerem o controle de constitucionalidade, vão lá para reafirmar o deciso. Então, a verdadeira vergonha, o que está acontecendo no país, contem com tudo, mas jamais com o meu silêncio, para mentiras e, principalmente, para o cerceamento da liberdade de expressão. Pode vir, pode tentar prender, mas me silenciar, jamais, enquanto estiver vivo.